Olá, tudo bem? Então hoje eu queria falar com vocês sobre os aromas, os perfumes, como que a gente deve usar, quais aromas, quais perfumes a gente deve usar em casa. Então eu vou explicar para vocês. É hora de perfumar a casa. Começo de um novo mês, é a hora certa. Comece a transformar sua casa através dos aromas. Para o Feng Shui, os aromas e perfumes, eles têm um poderoso efeito sobre o fluxo do Qi, que é a nossa energia vital, a energia que nos rodeia, enfim. E ela você pode usar em sua casa, no seu escritório, no seu consultório, na sua empresa. E agora eu vou explicar. Cada um deles tem vários tipos de perfumes, sprays e várias coisas. Agora eu vou explicar para vocês como é que vocês têm que usar os aromas e as fragrâncias, os perfumes em casa para trazer boas energias. Cada lugar tem o seu perfume diferente. Cada lugar da sua casa é energizado com algum aroma que eu vou explicar para vocês. Os aromas podem ser liberados no ambiente interno de uma variedade de maneiras. Pode ser óleos essenciais, velas perfumadas, sprays com aromatizadores, máquinas de aromoterapia. Por exemplo, se você tem um consultório, é legal você comprar aquela maquininha de aromoterapia, que aí o dia inteiro ele vai ficar soltando aquele aromazinho, vai ficando com aquele cheirinho gostoso. E hoje em dia você tem profissionais que montam o perfume que você quer. Por exemplo, misturar jasmin com lavanda e cravo. E aí você faz o seu perfume personalizado para a sua clínica. Então a pessoa entra na sua clínica, ou no seu consultório, ou no seu escritório e já sente um cheiro. Toda vez que lembra, olha que delícia aquele cheirinho do consultório do fulano, do ciclano. Então é muito legal. De acordo com o Freud também, a maneira mais rápida para você acionar uma resposta emocional é com o perfume. Então, por exemplo, se você sente um cheiro de um bolo, se você sente um cheiro de Dama da Noite, aí de repente você lembra, ah, Dama da Noite tinha na fazenda do meu avô. Ou, ah, o cheiro de bolo eu lembro da casa da minha avó, ou da casa da minha mãe, alguma coisa assim. Entendeu? Muito interessante. E é verdade. A gente tem isso mesmo. Uma descrição de alguns perfumes e o lugar mais auspicioso para cada um. A porta da entrada, por exemplo, é o perfume ideal. Por quê? Porque ela traz harmonia familiar, porque ela traz o bem-estar. Na sala, o ideal é canela para harmonia e conversa intelectual. Lavanda, se for para relaxar, numa sala de TV. Na cozinha, todos os cítricos, laranja, limão, lima, para limpeza e estimular a mente, melhorar o bom humor. E também para limpeza, aquele cheirinho de limpeza, delicioso. Na sala de jantar, é menta ou hortelã, para limpar o paladar e estimular o apetite, reduzir o seu nível de estresse. Já no banheiro, é o cravo, cedro, sândalo, para estimular e equilibrar o excesso de água. Porque no banheiro tem muita água. Então, ele assim vai ficar mais equilibrado. Na suíte do casal, é legal, lavanda, gardênia, ilang-ilang, musk, jasmin, para estimular o amor, o romance. E também para relaxar e dormir, a lavanda é muito boa também. Lavanda é ótima para relaxar. O quarto infantil é porque a baunilha traz harmonia familiar, então é super importante. No ambiente de trabalho, por exemplo, os escritórios, temos alguns específicos. Que são, por exemplo, hortelã, pimenta, que é para estimular a prosperidade. O alecrim é para a memória. O gerânio para a autoestima. A bergamota para a riqueza. Eucalipto é quando você precisa ficar acordado. Por exemplo, tem um projeto para terminar e aí o eucalipto é ótimo porque você não dorme. O ti adora os aromas. Porque eles trazem harmonia, tranquilidade. Então, usem mesmo os aromas, os perfumes, os aromatizadores em geral na sua casa para trazer muitas good vibes e uma nova semana cheia de boas vibrações aromáticas. Façam um perfuminho de vocês, misturem duas, três essências. É muito legal, tá bom? Então, esse é o meu recadinho de hoje para vocês. Tudo de bom! Então, vamos lá.